Poucas horas da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, uma ação coordenada atacou o sistema de trens de alta velocidade. E as operações foram suspensas. Segundo a operadora ferroviária estatal, os ataques incendiários tinham como alvos as instalações das linhas que ligam Paris a outras regiões da França. A previsão é de que o sistema seja afetado durante todo o fim de semana. Ainda não há informações sobre o grupo que fez o ataque. Obrigado.